Olá pessoal que me assiste pelo canal do YouTube Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e a Xalaim do Altíssimo, Iô de Revavirê, esteja dentro do teu coração. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Espero que sim, tá? Hoje eu quero trazer aqui mais um vídeo construtivo, racionalmente, pra você pensar fora da Matrix, fora da Babilônia, furar a sua bolha, raciocinar, ver coerência, a qual muitas coisas tem, vamos dizer, mesclado, homogenizado, misturado, pra ficar mais fácil, com a doutrina propriamente do cristianismo. São ramificações de outras crenças que aos poucos têm se infiltrado. Aliás, já tinha, tá? O próprio cristianismo já é paganismo, já prega deuses antigos, né? Que só mudaram de nome, mas a liturgia continua sendo a mesma, eu sempre falo isso aqui no meu canal. E hoje eu quero trazer um vídeo aqui pra você pensar o que enriquece pregadores, pastores, tá? O que grande parte prega aquilo que é contramão, o que o próprio Machia pregou, o que o próprio Yalcha ensinou. Então eu quero que você pense fora da bolha, fora da sua caixa, fora da Matrix, nos ensinos da Babilônia, tá? Vê coerência. E se você gostar do vídeo, já de imediato eu peço a sua participação, a colaboração, deixando o seu like, compartilhando com o máximo de pessoas, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, tá? Junto do Facebook, é onde você estiver, tá? Com amigos, família, que é pra agregar e que é pra despertá-las também. Acho que aquilo que é bom a gente tem que compartilhar, ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui você vê ouro na tela, né? Gold, ouro, né? Todo mundo tem vontade de prosperar na vida, de ser bem. É pecado, Luiz Paulo, tá? Não, não é pecado você desejar ter algo melhor, conquistar, porém com o suor do seu rosto, com o seu esforço braçal, né? Com as suas lutas diárias, acordando cedo, indo pra guerra, enfrentar os leões, como diz o ditado, né? Não é pecado, porém, pessoal, a gente tem que se importar mais com a vida espiritual, mais com a vida celestial, mais com a vida da alma, tá? Do que bens materiais. Isso a gente vai ver versículos aqui dentro desse vídeo, tá? Baseado na Bíblia, sempre com estrutura, tá? Pra você ver que o nosso esforço, a nossa bênção é consequência da nossa fidelidade, da nossa retidão e também do nosso próprio esforço material, o braçal. Se você tem, é porque você foi à luta, certo? Nada cai de mão beijada do céu. Então vamos lá, pra você entender o que tem contaminado os púlpitos evangélicos hoje em dia, tá? O que tem contaminado as tribunas é um tipo de espírito que está se camuflando diariamente dentro das religiões. Eu sempre falo que coisas estão sendo misturadas, sendo homogenizadas, né? Doutrinas e doutrinas opostas. Então vamos lá. Aqui eu peguei alguns encartes, tá? Algumas imagens do próprio Google, assim também como do próprio YouTube, pra ilustrar esse vídeo, pra ficar mais fácil. Quem nunca ouviu pregações tipo, eu vou te abençoar, eu vou te tirar de onde você tá, eu vou te colocar sobre o autorretiro, né? Eu vou prosperar a sua empresa, vou prosperar a sua família. E quando tá indo de mal a pior, geralmente são direcionadas pregações. É o encosto, é o inimigo que tá tentando arrancar, é o diabo. Às vezes você não tá tendo a dinâmica de administração correta. Às vezes é consequência pra todo mundo passar a fase de guerra, né? De perdas, mas eles veem como espírito, que você tem que sempre tá próspero, sempre melhorar, sempre ir de bom a melhor, certo? Geralmente as pregações, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar seu cativeiro, eu vou abençoar o seu casamento, eu vou abençoar a sua empresa. São palavras realmente massagistas, massagem para o ego das pessoas. Eu sempre fiz aqui a analogia, a tipologia da igreja ser espiritualmente um puteiro espiritual, um bordel espiritual. E geralmente os ministros, os pregadores, são os cafetões, certo? Que conseguem comandar pra prostituir a noiva, né? Eles cobram cachês absurdos, já trouxe vídeos aqui no canal, é 100 mil, 60 mil, 80 mil. Pra convidado pra ir na sua igreja ministrar, né? Pra ir num templo de pedra. Ninguém vai de graça, tem que ter lá a oferta, a dita oferta, né? Lembra que o próprio Machia, ele como dono do próprio evangelho, né? Os discípulos nunca cobraram. O Shaur tem uma passagem que fala que ele se despojou. Então, cuidado com esse negócio de dízimo, 10%, que nunca foi money, tá? Nunca foi dinheiro. Eu não sei de onde que eles converteram isso. E vou mostrar pra você o que que é a teoria da prosperidade, tá? A pregação da prosperidade. O que que se camufla por trás disso? Seguindo aqui adiante, tá? Mais uma imagem ilustrativa, né? Poderosa ação do Salmos 23 para a prosperidade em 15 dias. Olha, é profético ainda. É profecia em 15 dias. Se você praticar a liturgia do profeta Vinícius, tá? Você vai prosperar. Teoria da prosperidade. Você não pode passar guerra, né? Vivendo a prosperidade. Victor Azevedo. Eu não conheço esse pregador. Mas vocês devem conhecer, né? Mais uma aqui. Ah, esse é famoso, hein? Faz stand-up, né? A igreja ri nas suas palhaçadas. Em vez do povo estar pranteando, chorando, tá? Pra poder se arrepender dos seus erros, as consequências, os seus frutos. E desejar o céu ardentemente, né? A imortalidade. Mas ele é conhecido aí pelos stand-ups. E aqui a pregação é prosperidade depende de você. Então, se você prosperar, é porque você seguiu ao pé da letra o que o pastor pregou, o que ele ensinou. Se você não prosperar, é porque você é sempre o culpado. O palhaço da corte, né? O bobo da corte. Se não prosperou, meu irmão, é você que tá errado. Não cumpriu a profecia. É você que tava andando de qualquer jeito, né? Ele sempre tem uma desculpa pra tirar do lombo deles, né? Algumas ilustrações aqui no próprio YouTube, né? Você colocar a teoria da prosperidade. Tiago Brunetti. Mais uma aqui do Cláudio Duarte. Aqui ó, prosperidade de alta performance. Silas Malafaia, que também é um grande cão guloso, né? Uma vida de prosperidade. Silas Malafaia. Pilares da prosperidade bíblica. Pregação evangélica. Três segredos para a prosperidade. Então, o que que é a prosperidade? O universal também usa muito, né? Você não pode aceitar a dificuldade. Isso é um encosto na tua vida. É uma entidade. Não, lá. Prosperidade. Prosperidade tem de quilo. Isso tem contaminado os púlpitos. Mas o que está por trás dessa teoria da prosperidade, Luiz Paulo? O que está por trás disso que contamina qualquer púlpito, qualquer templo, qualquer instituição? Seja assembleia, congregação, Deus e amor, mundial, nova CCB, nova comunidade cristã no Brasil. Qualquer uma. Nenhuma escapa disso aqui, tá, pessoal? E é o contrário que o Machia nos ensinou. Aqui, um grande cão guloso também, direto da Igreja Universal do Reino de Zeus, de direito à prosperidade. Ah, você tem que exigir. Se você não exigir, você não está prosperando porque você não exige de Zeus, né? Olha lá, Deus garante a prosperidade, como prosperar na vida financeira, sempre materialismo, tá? Sempre matéria que é o que vai ficar na sepultura e perigoso quando você partir, deixar guerra para os filhos, tá? Não é pecado você almejar, mas é consequência do seu esforço, tá? E a benção, prosperar, certo? Aqui, ó, reportagem de Domingos Pertacular, Bispo Macedo. Inclusive, já foi preso, né? Tem cenas, tem vídeo, ele mostrando a técnica de como ludibriar. Outro cão guloso aqui é o Valdomiro, né? Sem Deus, ninguém prospera. Clamar pelo crescimento financeiro. Sempre pregação para a alma, nada. O espírito tá um farrapilho, tá mirrado, né? Tá anêmico, tá passando fome. Mas pra carne, promessas e promessas. Lembrando que a Bíblia diz, tá? Os que estão na carne não podem agradar o Altíssimo, tá? E a Bíblia também diz a amizade do mundo, a inimizade contra o Altíssimo. Enfim, tem vários versículos aí, tá? E os caras estão se preocupando com a vida aqui embaixo. Ó, esse torquinho do dinheiro, aí, ó. São os grandes mestres das palavras persuasivas. Vamos aqui pra Bíblia. Aqui no livro de Eclesiastes 8.15, tá? Então, louvei eu a alegria, porquanto, para o homem nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Na verdade, Salomão, ele tava falando que ele prospera, não que lhe dá, não que se merece, não que, sabe? É consequência, como eu falei. Mas os versículos distorcidos pela Babilônia e as suas filhas, né? Já disse que cada placa é uma prostituta, uma prostituinha, prostitutinha, uma meretrezinha, né? Uma garota espiritualmente de programa. Lucas 12.15 E disse-lhes, acautelaivos, ou seja, cuidado, e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não consiste, não firma, não acredita. Eu tenho poder, eu tenho condições. Essa aí, meu amigo, quando você cai num estado vegetativo, debilitado, né? Numa cama, seu dinheiro não compra a tua saúde. Você vai ser dependente de qualquer um à sua volta. Entendeu, pessoal? Filipenses 4.12.13 Olha que versículo edificante, importante pra você, certo? Se você tem muita coisa, você não muda a tua postura. Se você estiver lá embaixo, você tem que estar na mesma postura. Se te arrancar de baixo e por cima, tá? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, tem gente que não tem essa estabilidade e sempre tem que estar embaixo. Porque se encher ele de muitos bens, tá? De muitas coisas, ele começa a ser mais humilde, ele perde a sua postura. Então, a prosperidade não é pra todos assim, como é pregado nos tempos, tá? Tem gente que não tem humildade pra ter uma bicicleta, se acha melhor do que os outros. Concorda comigo? Então, saiba ter abundância e também estar na necessidade. Mateus 6.25.27 Digo, por isto, vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida. Não se preocupa com a vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto o vosso corpo. Não se preocupa com isso. Ai, tá subindo as contas, tem que pagar isso. Ai, tô desempregado. Ai, sabe? Pelo que é a vez de vestir. Não, é a vida mais do que o mantimento. Não é a vida mais importante do que o que você se alimenta, o seu alimento. E o corpo mais do que o vestuário. Seu corpo, tá? Sua roupa não é melhor, não é mais importante que a sua própria vida. Olhai para as aves do céu, tá vendo aí? Isso aqui é palavras do Machia, tá? Do Salvador. Que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Cuida delas. Não tem de vós mais valor do que elas, do que as aves? Vocês não têm mais valor do que as aves que eu preparo para elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvodo à sua estatura? Tá entendendo? Então, as palavras do Machia é bem ao contrário do que é pregado nos tempos. Enquanto os tempos dizem, você tá sofrendo, você não pode, você é um espírito, você tem que ficar rico, você tem que investir, você tem que prosperar. O Machia diz, buscar o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas você acrescentará. Não se preocupa, igual as aves do céu. Elas não se preocupam. Eu cuido para elas todos os dias, preparo comida, água. Por que vocês vão se preocupar? Vocês são melhores do que as aves? Elas são mais importantes para o Altíssimo? Tá vendo como é que é o contrário do que os tempos pregam? Quem é Mamon? O resumo desse vídeo começa aqui, na verdade. Mamon. Que é uma expressão que vocês já ouviram, né? Não se pode agradar a dois senhores, né? Ou seja, as duas entidades, né? Os dois espíritos. Ou você agrada o Altíssimo, ou você agrada Mamon. Então, tá na Bíblia isso aqui, tá? E é um termo utilizado para um demônio, que é o demônio da prosperidade, que é o demônio da riqueza, que é o demônio que oferece felicidade. Vamos ler aqui, tá? Mamon. É um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material, ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica Mamon, que significa literalmente dinheiro, né? Os pregadores estão cheios de Mamon, hein? O ministro, certo? Vamos lá. Como ser Mamon representa o terceiro pecado e a ganância ou a vareza. Também o anticristo devorador de almas é um dos sete príncipes do inferno. Sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada, que carrega um grande saco de moedas de ouro. E suborna os humanos para obter as suas almas. Em outros casos, é visto como uma espécie de pássaro negro, semelhante ao abutre, porém com dentes capazes de destraçalhar as almas humanas que compra. Não tem mais aqui, não vou dar o restante do spoiler da história e da literatura. Vocês têm a via aqui, citando o evangelho, tá? Vocês podem ler aí. Vou ler aqui. Ninguém pode servir a dois, como eu falei, né? Porque não há de odiar um e amar o outro. E se dedicará um a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus, né? No caso aqui, o de re, o de re e as riquezas. Porque a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Tá lá em Mateus 6, 19 e 24. Então, bem claro isso aqui, né? Não a junteis. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso criar uma poupança, eu preciso comprar isso, eu preciso... Não se preocupe, você tá juntando tesouro nessa terra. E aí é onde tá seu coração, né? Olha que o Mancebo quando pediu, né? O que eu faço pra entrar no céu? Eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, vamos ver agora se você passa no teste. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí o Mancebo abaixou a cabeça. Será que porventura se uma chia falasse isso pra esses pastores, pra esses ditos adoradores que vendem DVDs nas portas das igrejas, né? Que cobram absurdo pra cantar. Diz que é pra louvar, né? Diz que é pra adorar. Mas é pra cantar, pra ganhar dinheiro. É show gospel. Show gospel. E púlpito, né? Seria lugar de administração, não pra shows. Concorda? Cobra absurdo. Ganha dinheiro com isso. Vive disso, tá? É o demônio da prosperidade, prosperando os artistas no mundo gospel, né? Esse aqui, ó, ilustração de um demônio, tá? Esse é o demônio que seria chamado Mamon, da riqueza. Inclusive também é um dos baals e é senhor. Por isso que eu digo, quando alguém diz, o senhor manda falar, o senhor manda pregar, o senhor manda dizer, o senhor vai entrar na tua vida, o senhor vai virar teu cativeiro, o senhor vai te abençoar. Esse senhor, se você estudar, tá? Tá dentro da palavra da palavra do demônio chamado Mamon. Várias ilustrações aqui pra ajudar vocês a entender, tá? Um vídeo. Vamos lá. Olha agora aqui, tá? A simbologia da economia, tá? É um boi. Assim como Wall Street, em Nova York, Bolsa de São Paulo, agora tem um touro. Touro de ouro. Escultura foi inaugurada nesta terça-feira em frente à sede da B3, no centro da capital paulista. Olha aí. É um touro de ouro, né? Quem que é esse personagem? Touro tem 51, 5,1 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura. Representando o touro, tá? Esse aqui é o que tá no Brasil e foi inspirado num que tem lá na Wall Street, em Nova York. Vamos ver mais alguma reportagem aqui, ó. Entenda por que o touro é considerado símbolo do mercado financeiro. Prosperidade, tá, pessoal? Ó. O touro aí que representa, tá? Vamos ver se eu abro aqui a tela melhor? Não, acho que não vai abrir. Ah, acho que vai. Vamos ver aqui. Pra vocês enxergar melhor. Enquanto isso, eu vou explicando aqui pra vocês. Cuidado, tá, pessoal? Esse negócio de prosperidade, tá, pessoal? Você tem que ter... É... Você almeja ter uma vida melhor? Não é pecado. Portanto, tudo que é em excesso e é demais é perigoso. A glutonaria é um pecado? O beberrão, né? Beber se embriagar é pecado, tá? Tudo que é em excesso é vício. Então, riqueza demais, sem o limite que seja necessário pra tua sobrevivência, pra cuidar da tua vida, é pecado, sim. Veja aqui a aparência do primeiro... A primeira idolatria, né? Que é narrado pela Bíblia, no livro de Êxodo, é geralmente um boi. É geralmente não, é um boi, né? Que é o símbolo aí da economia. Interessante, né, pessoal? Não tinha citado isso. Aqui em Êxodo 32, versículo 35. Assim feriu, tá, o Senhor, o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Então, o povo fez o bezerro, começou... Esse bezerro aqui, tá, a gente sabe que é a idolatria e representa um demônio, tá? Inclusive aqui no livro de Primeiro Reis, 12, 28 e 30. Assim, o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro. Olha que interessante aí, né? O touro de ouro aí, colocado como símbolo da economia, né? E aqui são bezerros de ouro. Não vou citar nem o nome de algum personagem aí, famoso da CCB, que dentro de poucos dias estava crescendo nessa área, nessa esfera. E na sua mesa, seu escritório, tem um bezerro de ouro, né? Um sábio, um grande pregador, mas que na hora que precisa executar o conhecimento... Aqui, ó. Que o povo adorar o bezerro, né? O bezerro. E o bezerro é tão interessante, tá? Que também é símbolo do Moloque. A palavra Senhor, que é um bezerro, tá? E também o símbolo do Moloque, que queimava a criança, abrisse o compartimento, colocava a criança lá dentro, cozinhava viva, né? É interessante. Isso aqui é uma imagem que... uma estátua que está em frente aos coliseus lá da Itália, ok, pessoal? Se você pesquisar sobre Baal, você também vai ver o aspecto, tá? Semelhante a Moloque, né? Que é a aparência de um touro, tá vendo? Então, tudo ligado a demônio, certo? Moloque, Baal... Por isso que eu falo, o Senhor manda te pregar, o Senhor manda te fazer o Senhor, tá? É Baal, e Baal tem a aparência de touro. E touro, se você ligar com essa analogia de tudo que eu mostrei aqui, você vai ver coerência. Olha aí, ó. Certo, pessoal? A teoria da prosperidade pregada em nome do Senhor. Que Senhor é esse, hein? Que prosperidade que está prometendo. Se você gostou desse vídeo, tá? Eu peço a sua colaboração deixando o seu like, compartilhando com o máximo de pessoas, tá? Para ajudá-los a despertar. Eu sei que nem todos gostam daquilo que eu trago aqui no canal. Mas, os que tiver que despertar, realmente, tá? Não é a hipocrisia, a ignorância ou a cegueira religiosa, que muitos têm comichões nos ouvidos, que vai impedir. Certo, pessoal? O que tiver que ser desperto, vai despertar. Shalaim para todos vocês.